O trecho mais crítico fica no quilômetro 120, no trevo secundário de Ibirama. Dá só uma olhada no tamanho do buraco. Vários acidentes já ocorreram no local. Na semana passada, um caminhão tombou aqui no acostamento. Até para dormir à noite fica bastante complicado. E no dia a dia que a gente está vivendo, os carros se perdendo bastante, até o tombamento da carreta que teve semana passada. E uma família também ontem acabou se perdendo, se derrapou. Graças a Deus não deu nada, mas vieram aí entrar dentro do cercado aí, para desviar dos buracos aí, está bem complicado mesmo. Fora o pneu que o pessoal fura o pneu, e geralmente tem a viajante que usa bastante a estrada. E fora o caminhão que corta o pneu também, depois vai estourando o pneu. Para fugir dos buracos da rodovia, os motoristas estão utilizando esta calçada. E a gente pode ver que ela está bem danificada por causa do peso dos caminhões. Para prevenir acidentes, os moradores resolveram nesta manhã, tampar os buracos com barro utilizado para a construção. Barro de fazer tejolo, coisa assim. Que aguenta os acidentes do caminhão, o peso do caminhão. Pelo que vocês estão vendo aí, foi tampado bastante já e... Não está resolvendo, né? Está bem complicado o negócio. Nesta manhã, nós ligamos para o chefe de serviço do DENIT de Rio do Sul, Cristiano Zulianello. Ele informou que na semana que vem, deve ser feita uma operação tapa-buracos nesse trecho da 470. Enquanto isso, o motorista que trafegar pelo local tem que ter atenção. Eu acho que é o seguinte, isso aí devia agir mais rápido. O nosso governo devia ajudar mais o povo.